Caramba, tudo aqui é muito novo pra mim Eu preciso de conhecer mais ainda dessa cidade nova, desse servidor novo Ainda mais da raça Dark e ótimo também da raça Light E aí, se você quer mais episódios de Dragon Block Z Champions Deixa um gostei, demorou? Esse vídeo tem que bater 7 mil gosteis pra ter mais Ah, nada como um dia sendo a classe mais forte do servidor, né? Falar a verdade é a classe não, a raça, o VIP, o Dark, né? Falar a verdade, é o Dark, né? Ah, o que será que eu devo fazer hoje? Falar a verdade, hoje eu preciso de treinar, né? Porque eu não treinei nada ainda, eu só conheci as novidades do servidor Eu conheci que agora tem um boss, que é esse boss aqui E outra, agora me deram acesso ao Arp Light Eu posso ver como que é o Arp Light Por sinal, não é aquelas coisas, né? Igual a Dark, só muda que ela é branca e mais feia E é isso aí, né? Até porque é o Light, aliás Aliás, falando nisso, Modus, cadê? Hakai, obrigado Você carregou o Hakai, Modus, cadê? O trechinho do completo Pronto, agora sim eu tô forte Tá, ok Tava faltando essa força aqui Eu tava muito fraquinho, olha só Agora eu tô com 1500 GSTR Aliás, como que será que é o boss da Arp Light, hein? Eu nunca vi ela Training Light, Android de treino, caramba E o boss dele é quem? Zetrus Ah, é o Zetrus também, é igual de lá Só muda... Nul! Ah, ele é Yin Yang Entendi Será que ele é... Oh, ele é forte de qualquer jeito Tava vendo se será que ele é forte, mas ele calma É o Arp Dark, vamos sair daqui Ele é forte de qualquer jeito, só muda que ele Na Arp Dark ele é uma coisa que ele é outra Caramba, ele é bem, bem forte mesmo, velho Nunca vi um boss tão forte Tá, como Dark, o que será que eu posso fazer agora de missão, hein? Melhor Vamos pro spawn Vamos ver o que será que tem aqui pra mim fazer Eu acho que tem muita coisa Depois de ativar minha fórmula do trechinho de superior E ver que eu tenho trechinho de superior Eu posso fazer algumas missões É mesmo, algumas missões É, eu ainda não fiz nenhuma missão Eu posso fazer algumas missões e ganhar ATP Ah, olha Arp Quests 2 Como assim? Eu nunca vi isso O que que é isso? 300 portais para o salão de quest 5 Ué Nossa, caraca Eu nunca tinha visto isso antes Nossa senhora Caramba, quanta missão Olha isso Início da saga Bu Céu Céu Imperfeito Androide Caraca Bugo Amístico Bugotanks Mano, tem muita coisa Olha, Baby Osaru Omega Xion Omega Xion Super Gianemba É porque também eu estou com shaders Alguns deles ficam sem skin Deus da Destruição Como assim? Quitela Araki Franguinho Sério? O Frango como Deus da Destruição? Olha aí Nemafu Eu como Deus da Destruição Shadow Killer Sidra Amushi Smith E Jim Sério que o Smith Virou um Deus da Destruição? Logo o Smith O Smith não tem força para isso Nem o Frango também tem força para virar um Deus da Destruição Já esse Shadow Eu não sei Mas o Frango virar um Deus da Destruição? Nossa, o Frango é fracote em todo lugar Aliás, ele é Light Light nem merece ter meu respeito Quem é Light é fraco Sou mais ser Dark Calma aí Barra e Spawn Aí, vamos voltar até lá Vamos ver o que será que tem por aqui Ah, claro Não tinha visto isso Leia com atenção Tem VIP Beta Use a tag beta para receber o kit Ou a tag Não sei o que lá Necessadoras Quests são realizadas em sequência Desde o Dragon Ball Ah, isso eu já lembro E dúvidas Tá bom, tá, tá Warp Quest 2 Modo Dark Será que eu posso pegar esse modo Dark? Ainda não Queria tanto Tá em quê? Em breve Ah, queria muito poder pegar Buma Jovem Ah, olha É aqui que pega o A primeira saga, tá Mas como eu sou um pouco mais forte Eu quero pegar Essas sagas novas aqui Esse Warp Quest 2 Ah, pera O que que é dali? Cuidado Boa Semanal O que? Ah, não posso falar com ele Faça a saga Black Para começar Ah, sério mesmo Que eu tenho que fazer a saga Black? Caramba O Dendê O que será que Dendê tem? Ah, senhor Pode ser contratado Dendê Não, ah Afinal, eu acho que eu vou fazer Essa Warp Quest 2 Ela parece ser da hora Eu vou até ela Vamos lá Sim Vamos ver as Quests que tem aqui Parece que tem Quest 9 Eu nunca tive essas Quests antes na minha vida E elas parecem ser bem fortes Falar a verdade Tipo, o Meio é forte que eu pensei Do que qualquer coisa que eu posso ter pensado O que que é isso aqui? Ah, é Oxi Tem mais Deus Destruição ainda? Tem um monte de Deus E eu tô todo bugado, aliás Olha Hiro Dega Nem sei quem é Hiro Dega E eu tô todo bugado Tá, vamos começar pelo Raditz Vai já que a saga sai Ajin Vamos ver Sim, vamos lá Raditz Vem Vem pra porrada Ah, olha Ah, nossa Agora pra fazer a saga Eu não preciso de ficar procurando pelo servidor Eu posso só clicar ali e parar na Warp Nossa, agora ficou mil vezes melhor Olha só Dificuldade Treino com o Dedê no Spawn Nossa, ficou muito mais fácil Agora eu consigo fazer a missão direta Nossa, cara Isso é mil vezes melhor Caramba Se liga Ó Eu posso começar o Dragon Ball Clássico Cadê? Começar as missões ali E começar a fazer E começar a fazer só teleportando Cadê? Goku não Buma jovem Dragon Ball Clássico É esse inicial Vamos lá Olá, sou o Buma Conhecendo as cidades Vai mandar eu conhecer as cidades Sério mesmo Acho o dragão Não Conhecendo a cidade West City Quanto será que o Warps tem? Vamos ver Barra Warps Meu Deus Tem mais Warp agora West City Qual que era o West City? Ah, era essa daqui Tá, conhecemos já West City Est City Agora Conhecemos E agora falta qual? Falta mais uma Qual é a que falta? Deixa eu ver Cadê? Ah, Satan City Entendi Cadê? Qual que é ela aqui? West, West Torneio Satan City Qual que é a Satan City? Namek, Emma Satan City Cadê Satan City? Ah, aqui Satan City Boa Cheguei Pronto, completei Conhecendo as cidades Agora minha próxima missão É fazer o que? Complete em Fibuma Ah, beleza Só dar Warp Spawn E chegar até lá Falta mais só dar Spawn E chegar até a Buma Buma jovem Ai, Buma E aí? Vamos lá? Ainda tem muito mais, hein Vamos continuar explorando Tá, nossa Conhecendo os desertos Tem muita coisa pra gente conhecer Afinal Por que eu tô conhecendo essas coisas? Sendo que tipo A minha ideia mesmo é batalhar Eu queria muito batalhar Contra uma pessoa, velho Esse cara aqui Poderia ser uma boa pessoa batalhar A volta dos Dos anjos Sério? Ele não parece ser tão forte Ô Vamos numa batalha? Vamos ver O que ele fala Aliás, cadê meus modos? Meu modo desativou Meu modo outro instinto completo Cadê? Caiu queim mil vezes Vamos ver como é que ele fica Nossa, ele é bem forte também Aumenta 500 É bem fortão Só mudou que durou pouco tempo Será que esse cara aceita Uma batalha comigo? Ah, bora Bora Vamos Ah, pra onde será que a gente vai Pra batalhar? Será que tem uma Warp? Você é Dark Ou Light? Será que ele é Dark ou Light? Que se ele for A gente consegue batalhar Na arena dos Dark e Light Vou ver Dark Ah Beleza Vamos pra Warp Warp É só ele dar Warp Dark E eu entrar na Warp Light Aí eu consigo batalhar contra ele Vamos lá Warp É Clique para lutar com Light Se eu clicar aqui A gente é teleportado até aqui Então quer Nossa, caramba É uma arena de batalha Que louco Nossa E Nemafuiz está desafiando um Light Para a arena Eu acho que só ele clicar aqui Ele já consegue vir até aqui E tirar uma batalha comigo É bom que eu teste o nível de força Seria bom que tivesse algum Light online Nenhum Light Vamos ver Será que não tem nenhum Light online Pra mim acabar com esse Light Que estiver online Nossa, eu quero muito acabar com o Light Nossa, sua senhora Outro extinto consegue usar? Ah, não Nossa, 508 segundos E outro extinto ofensivo Eu consigo, né Ah, beleza Nossa senhora O ofensivo é muito forte Meu Deus Tem o Foguinho Ah, né Ele é o único Light que tem Mas ninguém Até agora Nenhum Light tem coragem De vir aqui batalhar comigo, velho Ah, o que que adianta? Os caras é Light Mas não tem coragem de vir batalhar Vamos batalhar? O cara é Light Mas não tem coragem de vir batalhar contra mim Como assim? Eu quero batalhar contra alguém Cadê? Cadê os Light Dessa porcaria? Tudo um bando de fracote, né Nossa senhora Eu sou o Dark Ah Ah, o Foguinho O Foguinho correu? Deixa eu ver Será que ele correu da batalha? Aliás, se eu teleportar o Black Eu consigo Calma aí Aí Olha só Eu consigo batalhar contra ele Eu só Eu só Eu só Eu só não tenho Eu acho que eu só não tenho alguma Nossa Ele é forte Caramba Nossa, ele é bem forte Esse Black Nossa, ele é bem mais forte que eu pensei Olha, ele me derrubou Caraca Eu fiquei no chão, mano Ele é bem mais forte que eu pensei Caraca Ele é Dark afinal, né Tá explicado Nossa Eu acho que eu tenho que jogar um pouco mais, velho Eu pensei que só por causa dos modos eu aguentava com ele Mas sem jeito Ou o meu kick tava desativado, né É um dos dois Mas eu acho que o meu kick não tava desativado, não Não tem como tá desativado Deixa eu ver TP Black Vamos ver Dá um tapa Deixa eu ver Dá um tapa Dá um tapa Deixa eu ver É, realmente Ele que é forte Ele é bem forte Ele é bem, bem forte mesmo esse cara Ele é bem forte Nossa, eu preciso aumentar meus status, velho Caramba Primeira vez eu não fiz nada no servidor ainda Caramba Eu preciso ficar mais forte Olha, olha que meus status estão em 2.500 E ele me arrebenta com a maior facilidade do mundo É Eu acho Ah, já sei o porquê Já sei Eu ainda não ativei minha raça Eu ainda não ativei minha raça Dark Eu tenho que ativar minha raça Dark É bom eu não spawn já E já entrar em algum lugar por lá Que eu vou Aliás, eu tenho que tirar aquele cara de lá, né TP Black E nem mafo Pronto Pronto Tá pra cá de volta Deixa eu ver o que eu tenho que fazer Ah, olha pra cá Eu acho que pra ativar a raça Dark Deve ser em algum lugar por aqui Pega seu kit inicial A raça Dark deve ser em algum lugar aqui Afinal Né Ah, deve ter alguma raça pra ativar dos Dark Deve ter alguma coisa da hora Se eu quero batalhar contra os Pessoas Se eu quero batalhar e me tornar mais forte Eu preciso primeiro de ativar minha raça Eu tenho que ativar minha raça Dark De um jeito ou de outro Eu só não sei onde é que vai pra ativar Mas eu sei que eu tenho que ativar ela E me tornar bem mais forte Porque quando um Light chegar Eu tenho que rebentar o Light Se eu apanhar do Light igual Eu peguei desse cara do Dark aqui Nossa senhora Eu vou ser uma vergonha pro servidor Ah, então quer dizer que esse é o poder da raça Dark Nossa, eu me sinto muito mais forte Ainda mais com todo esse kit maligno ao meu redor Não perca o próximo episódio de Dragon Block C Dark vs Light